Nosso amigo Celso Cavallini lançou um desafio, qual o melhor mini kit de sobrevivência? E eu não podia ficar de fora, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que eu consegui montar dentro deste pequena latinha aqui, autônus. Mais uma referência para vocês aí, de tamanho. Essas latinhas de bala são bem comuns. É um material tipo alumínio, né? Então, além de armazenar os seus itens, você pode usar para ferver uma água, basta fazer um furo e colocar o tecido, fazer tecido carbonizado, tem várias utilidades. Aqui de dentro, em cima aqui, nós temos uma agulha. Isso aqui é uma agulha para costura de couro, né? Você pode improvisar uma bússola com ela, fazer ela ficar emantada e ainda fazer a manutenção dos equipamentos e até mesmo algum tipo de costura usando aqui a linha até aqui dentro. Pode-se usar também, né? A questão dos filamentos do paracord, tá? Aqueles sete filamentos. O principal item que eu tenho aqui dentro, neste kit, é aqui, ó. Lederman Skirt PS4. É um multi-tool, né? Um mini multi-tool. Então, são várias funções. A principal delas, deixa eu deixar de cá, para que tem mais contraste, ó. Ele é bem pequeno e ele tem esse alicate, tá? Notem aqui a ponta dele. Então, eu consigo segurar o objeto quente, torcer um arame. Ele também tem uma parte aqui, ó, para corte, né? Precisa cortar um arame, nada. Muito pesado. Mas lembrando, né? Pelo seu tamanho e por ser o kit backup, esse kit que eu carrego no bolso, caso eu tenho a cidade de outdoor, é bem interessante. Vamos fechar aqui o alicatezinho e ver o que mais de funções. Tem uma lâmina. Pera, essas lâminas, ó, cortam muito. Vem de fábrica, sim. Tá? Lembrando que um Lederman tem 25 anos de garantia. Marca referência no mundo, né? Quando falamos em multi-tool. Tem aqui ainda uma chavinha de fenda. Uma chave um pouco maior, né? Também de fenda. Essa aqui acaba dando certo, como Philips também, em algumas medidas. Aqui, muito importante, né? O abridor de garrafa. Uma tesourinha que corta. Então, precisa cortar uma linha, algum tipo, né? De fio, mas frágil. Eu consigo cortar aqui. E ainda tenho... Essa lima, tá? Isso aqui é uma lima mesmo. Aqui tem um serrilhado. É uma serrinha. E eu consigo até repor um fio de uma lâmina grande, usando essa lima aqui. Tá bom? E também, esse pequeno, né? O difícil aqui, esse é um anelzinho, que eu posso pendurá-lo. Eu vou mostrar pra vocês um mosquetão que carrega ali dentro. Esquerubique. Tradicional. Cores fortes, chamativas. Vamos simplificar na hora de fazer fogo. A pederneira tá sempre junto, mas o bique é mais rápido. A pederneira, já usada. Aqui eu troquei, né? Que é o local que segura. Pela... É... Fita isolante. Então, eu carrego aqui um pouco mais, né? De fita. Apito. Um pequeno apito de sobrevivência. Muito importante, tá? Se você ficar perdido, você começa a gritar, talvez, aí, sua voz vai acabar. Então, com o apito, enquanto você respirar, você sinaliza a sua localização. Uma pequena lanterna. LED Lancer K1. É pequena mesmo, pra vocês terem ideia aqui. Ela é o mesmo tamanho do apito. E tem uma boa luminosidade. Tá? Mesmo claro aqui, vocês percebem, ó. Então, pra você fazer uma busca ali, na barraca. Um cheque de abandono no veículo. E, emergencialmente, ela vai atender a necessidade. Tá bom? Aqui é a lanterninha. Eu tenho esse pequeno mosquetão. Da Night Eyes. E ele é duplo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar, de um lado, o acessório. E, do outro, eu fixo a mochila. Posso botar na calça. Né? Eu posso vincar e ponderar vários objetos. É uma maneira de improvisar um fiel. Tá? Eu passo o paracorda de um lado, por exemplo. E, aqui, eu fico com esse mosquetão. Então, o objeto que está à mão, eu posso deixá-lo mais seguro. Usando esse mini mosquetão duplo. Livre até aqui em cima participando, pessoal. Não adianta, não. Final de semana, o vídeo é assim mesmo, tá? Bússola. Essa bússola de botão. Muito cuidado. Teste antes. Confira. Aqui, ela vai ficar sendo, né? Por causa do metal. Um pouco estimulada. Essas bússolas não são muito confiáveis. Mas, essa aqui, eu testei. Comparei com a outra bússola. E, tá funcionando. Um pouco de linha de pesca. Tá? Pode me permitir, além da pesca, outras amarrações. Aqui, o meu kit sobrevivência. Perdão, o meu kit pesca. Tem vários. Eu vou abrir aqui, não, pessoal. Ó. São vários anzóis, chumbadas. Tá? É o básico. Fita, supertape. Aqui é um cartão, só pra dar firmeza. Deve ter aqui, quase um metro. Já tá usado mesmo. Com supertape, você faz muita coisa. É bem legal. Então, você repara um furo na barraca. Você reforça ou faz um curativo. Tá? Tem muito vídeo aí já falando sobre isso. A importância de carregar supertape. Pra fogo, eu gosto de usar essas tiras de borracha. Então, eu acendo a tira, né? Usando um isqueiro. É como se fosse uma vela. Só que a vantagem é que ela é bem compacta, né? Ficam duas tirinhas aqui, ó. Band-aids. Eu não carrego mais comprometidos, mais outros medicamentos aqui dentro. Porque esse aqui é o kit, vamos lá, sobrevivência de bolso. E eu tenho um kit na mochila, no ADC, que eu levo nos trekkings específico com itens para meia-socorros. Tá? Então, esse aqui eu não levo muita coisa para meia-socorros, não. Clorim, eu acho essencial. Mesmo no uso urbano, a gente pode precisar purificar a água. Então, clorim. Aí, o vasilhame eu uso alguma garrafinha de plástico, que é muito abundante. Todo lugar que você olhar vai ter, infelizmente. Carrego também um pouco de papel aluminizado. Esses usados em culinária. Eu posso improvisar um copinho, né? Uma caneca. Eu posso até mesmo colocar ali no peito, para poder quebrar um pouco do vento, no frio. Isso aqui, usando a criatividade, dá para fazer bastante coisa. Para preparar um alimento. Tá? Então, não faz volume algum. E, se eu abrir aqui, é um bom tamanho. Tá, pessoal? Ó. Tudo isso coube nessa pequena latinha da Altoids. Já é algo bem popular, né? Esse mini kit. Você pode acoplar isso aqui na bainha da sua faca. Ou, então, como eu faço, eu tenho um kit desse, sempre, no bolso. Tá? O kit principal está na mochila. E esse kit no bolso. Se você não tem acesso a esse tipo de material, tipo de latinha. Minha sugestão é, use esse tipo de material também. Que é a capinha para máquina fotográfica. Essa aqui, ainda é o prêmio. Eu já peguei chuva com ela no bolso. Não chegou a molhar os itens que estavam lá dentro. E o que é que eu acho de vantagem? Ela é maleável. Então, ela no bolso, ela fica bem confortável. E não tem barulho. Tá? Às vezes, a latinha que está caminhando, está no frete. Se não tiver tudo bem comprimido aqui dentro, fica um pouco chato esse barulho. Essa aqui é a versão antiga. Eu vou deixar, tá, nos cards, o link desse primeiro vídeo. Algumas coisas mudaram. Outras são as mesmas, né? Mas, quem ainda não assistiu, recomendo. Tá bom? E aqui, a autóides. Vou reorganizar. Vocês vão ver que cabe certinho. Aí, galera. Kit todo guardadinho. Tá? Eu ainda tenho alguns pequenos espaços aqui que poderiam ser colocados comprimidos. Mas, uma vez que eu já carrego, né? O kit principal de primeiros socorros. Eu não vejo necessidade de ir imediato. Tudo evolui, tudo muda. Aproveitar aqui, pessoal. Para agradecer ao Cavalinho pela lembrança. São vários canais que estão participando desse pequeno desafio, nessa brincadeira entre youtubers. Todos eles estão aqui abaixo na relação. Não deixe de conferir. E aí, avaliar qual dos kits você achou melhor. Comenta pra nós aqui. Se foi o meu, se foi o do Cavalini. Se foi o do Nilo. Tem vários amigos participando. Fernando, Takuya. Muita gente boa. Júlio. Não se esqueçam. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistirem. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.